Então, gente, vamos mostrar pra vocês a mochila antiga da Jaini, como tem aí tudo isso. Pode falar se você quiser. A gente já colocou. Ah, que lindinho. Por aqui, já deixa o like. Se inscreve aqui no canal aqui embaixo. Gente, vou mostrar pra vocês, né, que como já chegou a mochila delas, vai subir no canal aí, vou mostrar pra vocês. Como o vídeo cortou, eu tô fazendo a segunda parte pra mostrar pra vocês. Essa era a antiga, como você já conhece, né, como muitos já perguntaram aqui. Tem até um vídeo no meu canal do dia que ela comprou, que já fez uns três anos, mais ou menos, que ela tem ela. A Jaini vai aposentar ela agora, né, dar tchauzinho pra passar uma outra mochila. Mas ela vai usar ainda, né, Jaini? É. E aí, gente, ela vai tirar ali pra vocês verem o tanto de coisa que cabe dentro dela. A antiga, né, porque depois ela vai montar a outra pra vocês verem como que cabe também. O tamanho dessa é um pouquinho maior do que essa aqui, né. Que é, que chegou da Xen, né, que a gente fez a primeira, a nossa primeira compra, como tá aí no canal. E aí minha filha vai mostrar, ó. Tem um caderno dela, que é da matéria dela da escola, que é esse aqui. Ela vai mostrando pra vocês aí, gente, o que que coube aí. Agora eu vou mostrar a agenda, a agendinha dela. Ela adora mostrar essa agenda dela. Dizendo que tá fazendo ASMR. Os livros que ela ganhou agora esses dias, né, Jaini? Segundo ano. Aprender sempre. Agora vai vir o outro. Esse papel você já sabe, né, que a gente tinha feito o caderno do Davi. Ela levou, né, porque ela pode precisar também. Então a gente vai jogar fora, vai continuar usando. Não foi a escola que pediu, não. É, isso aí é que ela guardou mesmo. O Velope? É, o Velope que ela ganhou também. Não sei se foi da escola, foi da escola. Foi você que me deu. Ah, fui eu, né. Eu nem lembro, gente, olha. Aí ela vai mostrar as réguas dela, que ela leva... Pra quem você leva esse monte de régua? Pra emprestar, eu tenho caridade. Ah, os pessoal ficam pedindo, eu já levo um monte pra escola inteira. É, pra não pegar nem a minha. Só a Jaini mesmo. Essa aqui é a minha. Uma é sua e as outras você vai emprestando pros seus colegas da sala. É, mas essa é a minha. Super boazinha ela, viu? Aí o negócio de pintar, que eu não sei o nome... Aquarela, tá podre já, bichinha. Aquarela dela, já faz tempo, hein, que comprou essa aí. Tá acabando já. Meu Deus, olha, gente. Mas ela continua usando até acabar o último... Deu outro negocinho de tinta. Tá acabando a aquarela. Tá mesmo? Aí é aqui o estojo antigo dela. Tem história, tem história. É, mas aí ela vai trocar também, vou mostrar pra vocês. Esse aí é o estojo dela. Tem muita coisa ali, abre aí, Jane, pra depois mostrar que vai acabar tudo isso num estojo só. Olha quanta coisa, gente. Esse aqui fica as canetas, olha. Sim. Caneta, cola, mais caneta. Tudo pros colegas. Sim. Pode deixar aí. Aí esse outro lado... Aqui, ó. Fica corretivo. É, as máscaras, o material dela. Então vocês vão ver o tamanho do estojo, que a gente comprou a mochila e o estojo. Sim, tá dando pra ver. Agora vai mostrar as outras partes. Pera, calma, é muita coisa. Ah, uma necessaire. Uma necessaire, né? Que ela leva, sempre leva. Aham, que é coisas íntimo, né, Jane? Que você leva. Coisas de dia a dia. Essas coisas. Remédio, essas coisas. Ela põe tudo ali. O bloquinho dela de... Como que é o nome disso aí? Lota, né? É, acho que é isso mesmo. E aí, gente, vocês estão vendo, ó. Ela é bem grande, espaçosa. Não tá rasgada ainda. Ela vai usar ainda ela, mas assim, quando sair... O único zíper que estourou foi o de trás, né, Jane? Onde põe o celular. Foi o de trás e esse daqui que quebrou. É, no fechinho. Tá, tá dando pra ver. O fechinho dele estragou. Esse bichinho que vocês estão vendo na frente também faz parte da bolsa, viu, gente? Veio junto. A gente não pegou, né? É. Esse aí, não. E fora aqueles negocinho que sumiu, né? Que ia da bolsa. É, os botões. É. Eu ainda tenho eles, mas eles não seguram mais a bolsa. Sim, eles não estão mais resistentes. Aí tem os outros, os outros coisas do material dela. Mais um. Tá bom, depois eu pego. É, mais um bloquinho, que esse aí que foi que comprou agora. Fone dela. O que mais? Grampiador. Grampiador dela. Vocês estão ouvindo a voz dela aí, né? Preciso ficar repetindo. Isso aqui é... Não usa, eu só deixo aqui por deixar mesmo. Fica quieto, Vitor. Calou. Vai, pode continuar. Esse aqui eu só deixo aqui por deixar mesmo, que é... Às vezes eu guardo o anel quando eu não quero usar na sala, eu deixo aqui dentro. Vitor, vai lá com seu pai, vai. Obrigado. Tá bom. Aí, grampos? É, do grampiador. É, do grampiador. Contém mil unidades, é uns 500. Não, mas também, gente. Eu não gosto aqui dentro. Bastante coisa. Você tem que ser tudo aqui. Sim. Deixa ele aí, que eu tô gravando o vídeo, tá me atrapalhando. Aqui temos essa agenda. Sim. É, né? Não é? Verdade. É. Aí, esse caderno aqui tem 20 matérias. Ele é bem grandão. Olha. Eu mostro as folhas? Não, não precisa não. Eu vou mostrar mesmo só o que tá dentro da sua mochila mesmo, né? Tá. Da antiga mochila. Aí, aqui, ó. O espaço é assim, ó. Pra quem tiver curiosidade. Depois eu mostro quando tiver sem nada. Aí que tem esse estojo aqui. Tem muita história pra contar. Vou mostrar dentro. Então, gente. Todas essas coisas que tá dentro desse estojo, ela vai mostrar no outro. Porque a gente comprou... Comprou não. A gente comprou pra ela a mochila e o estojo, né, Jaine? É. Aí ela vai colocar tudo isso lá. E eu acho que vai caber, né? Eu acredito que vai caber. Vai sim. Se não caber, a gente chora. Ah, não. Eu tenho anel aqui pra dividir. Nem lembrava. Não. Ou sim, não sei. Tem esse aqui que eu guardo os marca-textos. Sim. Aqui vai ser bom porque ele tem divisórias. Tipo, eu colo dentro, assim, pra caber as canetas. Aham, sei. Aí aqui tem muitas canetas para dividir com todos os coleguinhas. Porque tem coração bom. Aí aqui tem cola bastão, eu não uso. Mas é sempre bom ter, né? Aham, sempre bom. Líquida. Eu também tenho essa aqui que minha mãe comprou pra mim. Vocês viram no vlog dela? Você foi gravando seu vlog, não gravou? Sim. Então. Aí eu tenho esses dois corretivos. Marca-textos que a mãe comprou pra mim. Esse aqui ganhei, do Davi, né? Aham. Enfim, aí o espaço é assim, desse estojo. Tem bastante coisa. Eu quero ver se vai caber naquilo. Mas eu tenho certeza que vai. Eu espero que sim, né? Eu tô ficando louca essa pergunta. Tá percebendo? Aí aqui eu tenho esses dois... É... Pochilas? Sim. É um livro, né? Pochilas da escola de São Paulo. É assim que é. Quem tem curiosidade, né? Sim. É assim que são as apostilas. A gente ganha essas duas, dependendo do ensino. Mas se você for numa outra escola, você ganha duas dessas e uma dessas. Lembrando que ela foi pro segundo ano, gente. Por isso que tá o número dois aí. Graças a Deus. Aí eu tenho esse coisa aqui, que a mãe fez em que eu tava no caderno do Davi. Sim. Deixa nos seus cards. Divulgar o trabalho da mãe. Assim, a escola não pediu isso aqui pra mim. A mãe me deu porque, como sobrou, né? Aí eu posso usar na escola também pra trabalhos. Sim. Aí eu tenho esse envelope, que a mãe me deu também. Tudo a mãe me deu, entendeu? O que a mãe me deu pra me guardar algumas coisas importantes. Pode ver que tá amassado já, né? Mas aí dá pra usar um envelope. Exatamente. Aí aqui, eu tenho cinco réguas. Pra dividir com os coleguinhas. A preta é minha. Olha, eu tenho essa cinco réguas. Dá pra ver que tá bem destacada, né? A cor. Quer dizer, essa aqui vocês não podem usar. Você já é tendona. Essa é aquarela. Eu tô chegando perto porque eu esqueço que a gente tem. Sim. Eu tenho essa aquarela aqui, ó. Que tá bem velhinha já, né? Também. Mas ainda dá pra usar bastante ela. Olha, quase quebrei ela. Sim. Tá bem sujinha, né? Não vai ficar. Normal, normal. Coisa de aquista. Aí tem uma necessaire. Que ela leva absorvente. É, coisas assim, né, gente? Essas coisas pra usar assim no dia a dia. É emergência, né? É. E aí, deixa eu ver se foi tudo. Foi. Não, tem mais aqui também. Do outro bolso, né? Eu tenho esse... É régua, né? Também é. Eu vou medir assim e medir em... 180 graus. 80 graus. 80 graus, né? Se não for, gente, sinto muito. Mas eu sou péssima em matemática, física. Tudo que envolva números. Aí tá. Aí o espaço é esse. Olha. Ó, gente. Realmente ela ainda tá intacta, pra bem dizer. Ó. O fundo também tá inteiro. Ela é mais comprida pra cima do que a outra, né? De altura. Mas de profundidade, a gente olhou pela outra mochila, que é a mesma profundidade. A gente vai ver, eu vou fazer o teste, né? Vou mostrar pra vocês. E também vai caber tudo. A única diferença de lá, é que não tem esses bolsinhos dentro. Mas tem essa divisória aqui, né? Que no caso, quem usa notebook, usa aqui dentro. Então, como eu falei pra vocês, já tem uns três anos que ela tá usando essa mochila. Agora, ela vai descansar ela um pouco, né? Mas ela vai continuar usando quando for sair. E eu usando com as partes que o bolso ficou ruim, foi da parte de trás, onde a gente põe um celular. Que é aqui, ó. Que o zíper rebentou, né? Mas aqui tá inteiro o bolso. Só aqui que não tem zíper mais. Aqui emperrou. Olha. Tipo, sabe quantos zíper? É, ela não sobe. Mas é a outra parte. É, então tem um reserva. E esse aqui da frente, o que que é bom? Sim. Mas foi pro descuido meu esse. Sim. E é isso aí, gente. E os bótons que ela não acha mais. Eu acho que não gruda mais, né, Jaine? É, porque o tipo eu coloco, mas ele cai. Eu já perdi um na escola. Sim. Aí eu guardei os outros, né? E o tecido da outra mochila é mesmo um desse aqui de dentro, né? É, que não... É tipo uma napa, né? Que não molha os materiais. Isso que é o mais importante. Muito boa. Aí no outro bolsinho, ela vai mostrar pra vocês o que que tem lá. No outro bolsinho. O bom é essas mochilas de napa aqui. Fala, né? É. É bom. Eu já peguei várias vezes chuva e meus materiais ficaram ok. Sim. Aí, ó. Ele colocou mais coisas aí, que são os bloquinhos de notas dela. Esses desse lado de cálcio que ela já tinha e esse foi que comprou agora, né? Sim, eu só comprei esse porque ano passado a gente comprou bastante. Alguns eu dei pra amanhã e acabei que nem usei todos. Aí eu peguei e utilizei esse. É porque da outra vez, Jaine, a gente comprou aquele fechado que vem quatro, né? De várias cores. E aí, como eu achei esse grande, já vem uma cor só. Sim. Esse é o melhor pra mim, o grande. Aí eu comprei esse. É, grampos. Pode juntar no grampeador, né? Obviamente. O fone. Sim. E esse negócio aqui que eu uso às vezes porque como eu uso anel, essas coisas, às vezes eu tô escrevendo dói. Aí eu vou e guardo aqui. Eu guardo presilha de cabelo e deixo aqui. Pra não perder, né? É, foi o dia que a gente comprou o anel na Shein tem até hoje, sem palavras. Sim. E aí, esse aqui é o tamanho desse burro. Grande também. Ele é grande, cabe bastante coisa aqui. Aí tem esses daqui, essas repartições. Eu não guardo nada aqui não, mas é muito bom pra quem quiser, sei lá, viajada, vai guardar escova de dente, pasta. Sim, muito bom. E esse aqui, ó. Que é o transparente, né? Eu nunca usei esse. Esse, nem esse, nem esse aqui. Esse transparente também. Olha assim. Esse aqui é onde que coloca o ursinho lá na imagem, desculpa. É. Coloca na imagem e coloca ele aqui dentro. Mas a Jaine deixou pendurada ali, ó. Sim, ele não começou tudo quando, ano passado, ele ficava aqui. Sim. E aí tem esse daqui de dentro, que é onde eu pendurei o ursinho. É, também, esse aí também eu não usava, né? Eu não coloco porque é transparente, né? Então, eu não sei. Então, gente, mas assim, aparentemente ela tá super boa, ainda dá pra usar mais uma vez, ó. O fundo tá inteirinho. É muito boa essa bolsa. Aí, ó, tá vendo? As alças tá inteiras ainda. O único detalhe foi isso que eu falei pra vocês. Mas ela tá super boa. E agora, gente, a gente vai mostrar pra vocês a mochila dela. Como já tá no canal aí, agora vocês vão ver ela colocando os materiais dela dentro. Dá um oizinho, ursinho. Olá! Vou pegar aqui a nova amiga dela. Ó, e veio, gente, dentro desse plástico, né, Jaine? Sim. Vocês viram aí no canal que eu coloquei. Eu fiquei triste porque eu queria aquele plástico que tava escrito Shen, mas não veio. Mas tudo bem, vamos deixar pra próxima. Aí ele vem esses negócios aqui, que é de abre e fecha, né? Mas dá pra usar pra alguma coisa, né? É, eu posso guardar. E veio, ó. Isso aqui é uma fita, gente, ó. Pode ver, ó. É a mesma coisa dessa parte de cima. Agora ela vai mostrar pra vocês que ela vai montar, porque amanhã ela vai pra escola já, que eu não vi a hora de usar. Eu vou fazer um tour na bolsa. É. Olha. O estojo. Esse é o estojo. Sim. Esse daí é difícil improvisar todo dia. Algo assim. Sim. Não sou belíngue ele não, tá? Aí ele é assim, ó. Ele também tem o mesmo fecho da mochila, ó. É. Por coincidência, gente. Ela não procurou olhando esse negócio aqui. Sim, eu nem reparei. Eu reparei agora porque você falou. Aí, mas ela comprou. Eu acho que era pra ser dela mesmo. Retalho preto? Eu também não reparei nisso. Eu comprei, tipo... Pois é. Aleatório. Que ela gostou, porque chamou atenção por causa do desenho, né, Jane? O formato. A cor foi proposital essa cor, mas eu não lembro. Tipo, preto eu não fiz em relação a isso. Enfim, esse é dentro do estojo. Sim. Deixa eu abrir mais. Olha, gente, que lindo. É isso aqui que ela tava falando, que ela falou que tinha esses elásticos. É, são repartições, ó. Muito bom pra colocar. Eu acho que cabe dois marcantes em cada espaço. Vem essa telinha, né? Que é pra separar se a pessoa for colocar algum... Alguma coisa. É um exemplo aqui, ó. Olha. Você pode guardar um grampeador. Eu não sei se esse bloco de nota cabe aqui, porque ele é grande. Eu acho que essa pessoa vai colocar em outro lugar, né? Não, mas cabe aqui, ó. É pronto. Aqui, ó, pronto. Olha. É tipo isso, entendeu? Sim. Mas ela vai colocar outras coisas, né? Mas ela vai colocar... Mostrando pra vocês o que que cabe. Aí, ó. Ele tem essa alcinha. Sim. Pra segurar, né? Ele é assim. Muito fofo. Agora eu vou mostrar a mochila. É. Vamos começar por dentro? Pode ser. Ela é assim. Como eu falei pra vocês, né, gente? Ela é de tamanho. Ela parece muito pequena. Mas na hora que você abre, ela é super gigante, ó. Aqui, ó. Só tem uma repartição aqui dentro. Divide assim, tem a impressão que tá costurado aqui no meio. Mas não tá, ó. Onde põe o notebook, né? Como eu falei pra vocês. Na outra tinha dois bolsos pra fora, né? Reserva. Então eu vou colocar régua. Ó, a profundidade dela, ó. Pode ver, gente. Reparar que é a mesma napa da outra, ó. É um... Tipo, parece um plástico. É muito legal. Ó. Só tá mais escuro por conta do tempo, né? Porque ela tá mais velhinha. E é bom. A minha filha tomou chuva com essa aqui, ó. E não molhou os materiais. Né, gente? Sim. E foi chuva mesmo. Hoje mesmo. Eu já tomou chuva com ela. Então a gente já pensou nesse conceito também, né? Que fala, né? Que ela pensou nisso também. Porque aqui chove, né? Todo lugar chove, né, gente? Não tem nem sentido do que eu falei. Eu acho que ela não absorve a água. Ela droga pra fora. Sim. Eu lavei coisa aí. Hoje eu não coloquei pra secar. Deixei na minha cama e ela tá seca, olha. Eu tomei muita chuva. Sim. E os materiais ficaram do mesmo jeito que tava na mochila. Não molhou nada. Aí ela vai mostrar pra vocês. Não sei se aqui que ela vai colocar primeiro, né? Eu vou mostrar pra aqui fora. Pode ser. Mostra aí. Eu tenho esse bolsinho aqui que eu vou guardar meus moneys. Os dólares. Meus dólares. Meus cartão América Express. Sim. Aí tem esse com esse zíper aqui. Eu achei muito fofo esse zíper. Aí tem esse aqui. É nome da loja. Fashion Bags. Duo Two One. Alguma coisa assim, gente. Eu não tô sendo trocinado pra isso, não. Aí ele é um bolsinho assim. Ele quer com aquele... Qual o nome disso aqui quando fecha assim? É com imã? É com imã. Então. Aí ele tem esse bolsinho. É aquele fecho prático, né? Que você já fecha, ele já fecha sozinho. Só encostar, ele já vai sozinho. Olha lá. Ele fechou. Eu achei muito bom ele. Aí nós temos o zíper aqui. Todos os zíperes estão bons. Não estão me perrando. Sim. Aqui, ó. Olha. Ele é fundo esse aqui. Parece que esse é mais largo do que aquele lá da frente. Nossa, sim. Agora que eu não tinha visto esse aqui. Tá, mãe. Põe sua mão aí pra ver o tamanho. Ó, gente. Pegando a metade do meu braço, ó. Ó. Tipo aqui, ó. Sim. A parte da frente agora. Aí tem essa parte aqui. Sabe o que que lembra? Um canguru. Eu chamo o nome dela de mochila canguru. É. Parece canguru. A mãe falou que ela vai guardar o que mesmo aqui? Você pode guardar a garrafa. Guardar chuva. Guardar chuva. Quis guardar chuva pequenininho? Que você coloca e cabe deitadinho assim. É individual, né? É. Aí cabe aqui dentro, certinho. Aí é o mesmo tecido, a bolsa inteira. É só nessa parte que é um pouquinho diferente. Sim. Vou dizer que é um pouquinho mais transparente. Já vou ver minha mão, tá vendo? Uhum. Mas enfim. Aí tem esses laços aqui, ó. Parece. A gente vai ter que se virar pra fazer um laço, né? É, umas fitas. Acho que é pra enfeitar aqui também pra segurar a garrafa aqui do lado, né? Ou é um enfeitinho, né? Pra combinar, né? Qual que você ia falar? Não, tô falando da garrafa. Eu falei assim, ó. Que eu acho que aqui amarrar aqui dos lados assim, ó. Pra fazer um enfeite. Ó, os bolsos da garrafa. Se for usar uma garrafa muito grossa, já não dá. Ah, é. Largo, né? É, ó. Essa aqui já tinha esse peixe de segurança. Sim. E ele era mais largo. Eu não sei se com o tempo vai ficando mais solto. Essa cabe a garrafa do governo certinho. Essa cabe. Pra quem não sabe, a garrafa do governo é essa daí. Que a mãe vai deixar aí na cara, ó. Ai, senhor. Mas, tipo, dá pra usar uma garrafa aqui. Eu não sei se a minha vai caber, né? Sim. Mas qualquer coisa eu levo na mão. Não tem problema, né? É. Mas eu acho que vai caber sim, viu? Sim. Vamos ver. E a tarde ela tem a mesma coisa que a outra. Sim. Todas as mochilas atualmente vêm, né? Sim. Por conta de risco da pessoa perder, às vezes roubo. E uma coisa que eu reparei, não sei se é coisa da minha cabeça. Ela aqui, ó, ela é mais grossa. Ah, só pega na outra pra você ver. Parece que é um... Tipo isoporzinho. Uma... Um enchimento? É. É, uma coisa mais fofa. Aqui parece que é só o tecido, olha. A gente vê de lado assim a grossura. Assim, ó. Pra vocês verem, ó. Dá pra perceber que essa aqui, ela é mais fina. Essa aqui é mais grossa. Ela é mais dura, mais resistente. Eu percebi. Eu acho que é até pra amortecer, pra não doer as costas, eu acho. É que nem. Eu acredito, né? Eu vou levar muito o caderno, vai doer as minhas costas. E vem nesse pacotinho, filho. Olha que lindo. O estojinho, né? Dá uma bolsa, né? O estojinho. Jane, lê aqui pra nós, em coreano, que você sabe. Aí eu sei, ó. Ela vai guardar esse saquinho, gente, que ela gostou, pra deixar de lembrança. E dá pra me levar algumas coisas da escola também. É, porque ele tem um colante, né? Adesivo, né? Vê o estojinho. Vem da Tina. Da Tina? É, é da Tina. É sua prima? É da minha prima Tina. E agora, gente, ela vai fazer a parte 2 agora. Vai colocar os materiais. Vambora. Vamos arrumar, porque amanhã tem aula. Vem com essa ordem, tá? Tá, gente, ó. Esses, como já tem essa segunda repartição, essas coisas aqui que eu não uso, eu sempre deixo elas mais pra frente, tá vendo? Ela dá pra cabrigar sempre coisa. Sim. Aí eu falei pra minha filha ficar com ela, porque vai que uma hora ela precisa pra fazer na escola alguma coisa, pra não desperdiçar, né? Que eu não desperdiço nada. Eu também, ó. Fica bastante coisa aqui, eu vou deixar as réguas, minhas quintas réguas também. Minhas quintas réguas. Eu só acho que eu não vou levar aquarela agora, porque eu não tô usando tanto. Então deixa na outra mochila guardada. E às vezes ela vazava um pouquinho de tinta, eu tô com medo de manchar a roupa, entendeu? A roupa não é o meu rosto. Aí eu vou deixar na outra guardada. Não vou levar tudo, eu só guardei essa, porque eu não tinha lugar pra guardar antes, né? Sim. Fica assim. Aí agora eu vou colocar os livros, essas coisas. Então eu vou botar um dedão na tela, parabéns pra mim. Normal. Vou guardar meus livros. Sim. Como eu tô usando antes, eu vou fazendo assim. Eu deixo pelo menos os atrás, os que eu mais uso na frente, pra manter a mochila em... Olha, organização. Olha pra vocês verem como ela é grande. E profunda a bichinha, viu? Sobrou muito isso de espaço. Olha isso aqui. Meu Deus. Agora eu vou pôr o caderno de 500 folhas. Teve um pior hoje na sala. Olha, ele é grandão, quer ver? O tamanho vai ficar, ó. Sim. Um tamanho bom. Essa aqui, eu acho que ela é mais alta do que essa, aparentemente. Sim, pra cima. É, aquela é mais pro lado, assim. Ela é mais gordinha pros lados. Sim. Olha, tá vendo o tanto espaço que sobrou? Aham. Aí agora eu vou guardar a minha agenda. Aqui é minha sofá, assim. Amei que é boa. Aí eu vou guardar também nessa cena. Esqueci de guardar, né? Não pode deixar, né, gente? Esqueci. Muito importante, muito importante. Usem necessário, gente. Recomendo muito pra vocês. Aí agora eu já vou começar a arrumar o estojo. Agora vamos pro estojo. Vambora. Agora o que eu vou fazer? Primeiro eu vou separar o que tem aqui dentro. E aí eu coloco o que eu não tô usando, o que eu não tô usando. Anéis? Alguém quer um anel? Gente, aqui nas minhas coisas você acha até um rato se você catucar não. Catucar? Cavucar, né? É, catucar. Gente, eu preciso de calma. É o sono, é o sono. Eu sudo de manhã, tá, amor? É, já tá dando a hora já de dormir. Tá vendo? Eu nem aponto lápis e tem casca de lápis aqui dentro. Gente, eu vou tudo. Como que acontece isso? Aí, ó. Eu tenho tudo isso aqui. Que eu no final do ano vou ser tudo roubada. Gente, governo, os cálculos, fica assim, entendeu? Você tem que sobreviver. Enfim. Aí, ó. Vou usar tudo, na verdade, porque eu não sei porque eu tô separando. É mesmo? Mas eu vou usar tudo isso aqui. Você sempre impressa também pras suas amigas, né? Sim. Aquelas coitadas não tem canetas. São pobres. Brincadeira, gente. Brincadeira, acabou? É, é brincadeira. Um pouquinho de verdade. É. Vai lá. Vamos marcar o texto. Deixa eu ver. Abri aqui, porque não tá conseguindo ver. Ai, desculpa. Aí. Aí, ó. Você pega a tampinha aqui, ó. E... Tá vendo? Tô aí. Tô aí. Ai, gente. Isso é engraçado. Mas eu acho que aprendeu muito bem. Olha, cabe duas juntas? É, porque eu falei. Cabe duas. Nossa, que legal. Só um momento é pra colocar quase nada aí, não. Depois eu ia reclamar o caixinho, hein? Eu gostei. Ele é muito... Dá pra ver que ele não estica muito, sabe? Pra cima. Então não tem perigo da caneta escapar. E isso aí é ruim porque estoura, né, gente? Você deixa ela solta. Sim, já aconteceu muito com alguns estojos. Minha mãe comprou um estojo roxo. Eu acho que ela já mostrou aqui no canal. Já mostrou? Já mostrou? Qual? Aquele meu estojo roxo. Acho que você já mostrou. Roxa ou rosa? Roxo. É roxa. Hum. Eu não sei se ela mostrou, mas a mãe tinha me dado um estojo e as canetas soltavam muito tampa. Então ele manchou todo e acabou que eu tive que deixar ele de lado, né? Sim. Esse aqui tá duro, hein, fia? É, peraí. É. Aí, agora sim. Eu não uso muito essa, então ela pode cair, tá vendo? Sim. Fica fechinha, assim. É que é daqui que eu não consigo ver direito. Aí, aqui, eu acho que vou pendurar essas canetas pretas aqui, porque são as que eu mais uso. Então fica até mais fácil pra mim achar elas, entendeu? Sim. Ou eu deixo ela solta, porque eu tô com preguiça. Ah, não vou deixar ela solta. Tô com preguiça de tirar a mão ali dentro. Desistiu. Eu tenho esse aqui, que é um delineado que eu não uso. Eu uso pra desenho na cara do meu irmão. Sim. Isso aqui eu vou pra fazer café de caderno, mas agora eu tenho que marcar a terça e não preciso mais dele. Não, é dispensou. É, tá vendo? Algumas canetas eu não tenho tampa, então eu não vou arriscar deixar aqui dentro, porque eu comprei agora, eu tenho que preservar. Sim. E eu também não uso essas, então eu só uso preta e azul, porque como eu tô no ensino médio, né? Sim. Que a gente pode decorar. Aí, aqui, as canetas, ver se fica aqui, são todos. Gente, o ano começou agora e já quebraram a tampa da minha caneta. Vocês acreditam nisso? Acredito. Difícil. Nossa, eu tenho muita caneta sem tampa, mãe. Eu só fico reclamando que tá estourando o negócio. Olha, é isso. Senhor. Eu vou ter que arrumar, eu vou colocar naquela sacolinha com quem ainda achei, ali essas canetas. É, melhor mesmo. Ou então você põe naquele estonjo preto. É, eu deixo ele no pão. Aí, ó, tá vendo? Eu tenho essa coisa de aquarela, acho que algumas pessoas já viram, porque ele tá meio velhinho, mas ele tem água dentro, aí você passa na aquarela. Legal. Eu não sei nem pintar com isso aí, não. Só mais um pincel, mais fácil. É, é um pincel. Ah, mas de caneta é mais difícil. Uma lapiseira, eu não comprei esse ano e outra, porque lapiseira é uma coisa, eu tenho duas, só que eu não tenho mais grafite dessa, eu não gosto também, e a mãe me deu essa aqui, né? Uhum. Eu tenho grafite dessa aqui também, aqui, ó. Aqui são grafites. Se alguém quiser, eu acho que é... É a 02. É 02, né? 2.0. Acho que é 2.0. Tá na frente tênis, no grafite. Tá, ficou isado. Tá apagado. Tá apagado? Ah. Aí, ó. É a ponta grossa, essa, na verdade, né? É, é uma ponta de um lápis normal, aqui, ó. Tá vendo? Aí, aqui, eu vou colocar a minha patinha de gatinho. É, e ela fala até com o Meg, isso. Sério, gente, é muito fofinho, olha. Acho que a mãe já mostrou aqui no canal. Mostrou? Mostrei. Mas, ó, eu já usei várias vezes hoje. É um corretivo desse lado. É bom, Jane? É muito bom, muito bom. Recomendo, quem quiser comprar. E desse lado, é uma cola, gente. Isso aqui facilita muito o meu trabalho. Às vezes, solta aquelas pontinhas chatas, aquelas orelhas. E aí, você não tem tempo pra achar cola. Você pega, tchau, vai embora. Aí, aqui, ó. Foi o tipo de que eu não uso, mas, às vezes, eu empresto pra alguém, né? Aham. E é bom também. Porque a patinha dela é mais preciosa. É, é mais preciosa. Ela não empresta, não. Desculpa. Tem essa cola, bastão. Como eu disse, eu não uso. Mas, é bom ter, né? Verdade. Porque agora eu tenho de gatinho. Então, eu desprezo ela. Lápis. Eu uso lapiseiro, mas eu deixo aqui, como eu disse, pra emprestar com as pessoas também. Sim. Porque eu sou muito mute. E aí? E aí? Aí, agora eu vou guardar. Igual eu falei, eu vou guardar aqui do ladinho mesmo. Eu gostei desse ladinho. Aí, eu vou guardar ele aqui. Eu tenho que ficar olhando na câmera da mãe pra saber o que eu tô fazendo. Aí, eu deixei ele aqui. Esse aí é o que você já usou ou é o novo? Esse é o novo. O que eu usei, tá ali. Olha, gente. Ela já colocou bastante coisa. Ainda cabe coisa ainda, hein? E ainda tem coisa aqui. Porque, como eu disse, eu vou colocar no outro estojo porque eu não quero base. E o plantador? Vou colocar também aí aqui a tesoura. Uma borragem. A borragem também eu vou deixar aqui junto com essas coisas que fica mais fácil pra mim, né? E o plantador? Falta o negócio do grampeador. Ah, a caixinha. É, se você esquecer, como você vai usar depois? Pois é. Aqui, aí a gente encaixa aqui, ó. Deixa eu achar tudo aqui. E aí, ó. Pronto. Aí, deixa eu ver o que falta agora. Tem esse outro bloco de notas aqui também. Eu vou deixar ele aqui, ó. Pequenininho, que eu uso bastante ele. E só. Aí, as outras coisas são outras coisas, né? Só. Uhum. Põe seu fone aqui dentro, não dá? É, né? Deixa ele aqui dentro. Ou deixa aqui, ó. Dá pra colocar aqui dentro da bolsa. Também. Aí, ó. Aí, vamos fazer. Gente, ainda come bastante coisa, olha. Fecha aí, Jane, pra ver como ficou fechado. Isso é muita coisa. Eu podia guardar muito mais caneta. Sim. Cabe até em cima, né? Olha. É muito bom isso. Pra quem, o pessoal gosta de decorar aí. Olha, tem dois zippers, ó. Olha, a gente não tinha visto isso, gente. Uma reserva. É bom ter dois zippers. Sim. Porque, às vezes, não trava igual a minha bolsa. Ela travou, aí eu tive dois zippers, ó. Olha como ele é fofinho, ó. Ainda cabe bastante coisa ainda, né? Sim. E o material dele, gente, é bem grosso, ó. É um tecido. Eu não sei o nome desse tecido. Mas é um tecido bem grosso. E o desenho... Espero que o desenho permaneça, né? Porque um dia, quando for lavar, tomara que esse desenho não saia. Acho que não vai poder esfregar, né? É. Certeza. Mas, ó, cabeu bastante coisa. Ficou até gordinho. Aí tem isso aqui também, ó. A minha mãe comprou pra mim colocar. É de colocar no celular, né? Mas aí, ó... Eu só coloco a capinha, eu vou colocar na minha bolsa. Porque eu vi uma menina na China vazando, eu vou fazer também. E fica bonito, né? Sim, aí agora eu tenho que guardar aqui, ó. Vamos guardar. Aí o resto das coisas, depois eu vou organizando, né? Dá só pra vocês entenderem o que tá acontecendo aqui. Aqui, ó. Dá pra ver? Dá. Pode pôr. Aí a gente pega o estojo meu, da Shein. Da Shein. Adoro falar isso, né? Sim. Aí, ó. Tá vendo? Acaba bastante coisa. Acabaria muito mais coisa aqui também. Dá mais ainda. Aí, agora vamos fechar? Vamos. A parte boa. S.M.E. Sabia que você ia falar isso. Ó. Olha aí, gente. Ó, e ainda cabe muito coisa. Dá pra ver que tá... Dá pra cima da China. Dá pra ver que ela fica meio murcha. Agora ela vai fazer a parte mais... Que ela mais gosta. Arrumar. Colocar o chaveirinho dela. Vamos lá? Vai. Então eu vou colocar ele aqui. Como que eu vou colocar ele aqui? Ah, aqui, ó. Vou pendurar aqui, ó. Como que... Só... Mas se você quiser me ajudar... Deixa eu colocar aqui, gente. Ajudar ela aqui e já volto. A gente já colocou. Arrumar. Aí, ó. Ó, que lindinho. Ah, tem um laço, gente. Vocês viram? Esse aqui eu comprei, né? Esse é o mesmo do laço. Deixa eu botar assim. Coloca a mão, Jenny. Tá transparente. Tá dando quase pra não ver. Vocês tão vendo, menina? É isso, gente. Tá focando? Tá focando. Olha, que lindo. E tem um lacinho também aqui. Por isso que você gostou, né? Eu falei, eu comprei na atenção. Quando eu vi, gente, eu falei... Mãe, tem um laço! Aí ela vai, compra, gente. Ele é colado? Não, né? É costurado, né? É costurado. Ele é melhor assim. Aí, gente. Aí, gente. Mochila dela. Agora ela vai arrumar as alças, né? E vai amarrar dos lados agora. Sim. Aí agora eu e a mãe vamos batalhar. É. E guardar, né? As coisas. Tem coisa que tem pra guardar. E se você amarrasse pra frente, assim? Não, aqui é... Aqui é o visor. Ah, é o visor. Tá, desculpa. Aí aqui eu vou guardar meu fone aqui dentro. Sim. É, gente. Aí eu achei uma função pra esse bolsinho. Não vai pros dólares, não? Ah, não. Não gosto de humilhar as pessoas. Posso mostrar pra gente? Senão vai que aparece alguém na minha casa aqui. Sim. Aí a gente... Ah, não. Ninguém vai... Você olha e acha que tem um fone aqui dentro? Não. Não, vai. Não tá nem pra ver. Sim. Aqui, ó. Pronto, gente. É isso aí. Essas gambiadas. É isso aí, gente. Aí ela vai arrumar aqui agora. E já tá pronta pra pré-escola. Sim. Gente, vocês gostaram do vídeo da Jane mostrando os materiais dela, guardando. A gente tava esperando a mochila dela chegar, né? Pra fazer essa parte. Nós mostramos o material no outro vídeo. E hoje nós mostramos ela trocando a bolsa. E é isso aí, gente. E ela já super amou. Dá um joinha aí, Jane. Ela gostou muito da mochila. Apaixonou, né, Jane? Sim. E ela ficou com medo, achando que a mochila era assim muito pequena. Porque na foto parece bem pequena. A gente vai deixar o ID aqui embaixo da mochila. E do estojo. Pra vocês, tá, gente? Se você procurar lá na Shein. Se não expirar, né? É, se não expirar. Porque essa aqui expirou o ID dela. É a outra, né? Aquela ali foi da Shopee, aquela, né? E essa aqui é da Shein. Então, gente, conforme o tempo, a gente depois volta pra falar pra vocês se ela é resistente também. A outra tá super aprovada. Né, Jane? Sim. Durou dois anos, né? Três. Três anos. Três anos tem a mochila. E tem esse vídeo da outra mochila ali, gente, aqui no canal. Vocês podem olhar lá, tá? Vou deixar no final do vídeo também. E vou deixar no encard dessa aqui. Do dia que a minha filha comprou os materiais pra quem não viu, tá? Se você é novo por aqui, já deixa o like. Se inscreve aqui no canal aqui embaixo. Deixa o comentário de vocês. E se vocês quiserem mandar alguma mensagem pra minha filha perguntando no dia a dia dela. Deixa aqui no comentário. Depois ela responde aqui no meu canal, tá, gente? Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau. Com Deus, gente.